E aí amigos, bom dia. Vamos começar a aventura então hoje. Três dias e duas noites, ou duas noites e três dias né. 60km de remada, um acampamento aí e pausa para uma pescaria, final da tarde. Então vamos ver como é que vai ser esse primeiro dia. Mostra um pouquinho mais quando chegar lá no Porto das Laranjeiras, em Montenegro. Até daqui a pouco. Vamos para os preparatórios. E aí amigos, voltamos então agora aqui no Porto das Laranjeiras, em Montenegro. Estamos se preparando para fazer a nossa aventura lá. Aqui o Adilson e lá o é o Gilberto, do canal Gilberto, né? Gilberto Rodrigues lá no canal. E aqui é do Só Alegria. Vamos ver se vai ser só alegria hoje. Tem que ser alegria. Vamos começar a montar as coisas aí, que as tralhas estão isso aí ó. Estão carregado já, agora o isopor lá e a bombona. Vamos meter tudo dentro do caiaque. Vamos ir para a água então. Então, só carregar tudo e partir. Estamos saindo então aqui do Porto das Laranjeiras agora. E conforme for aparecendo os locais, eu vou tentando mostrar algumas imagens aí, registrando né. E lembrando só que o início mais, aí a parte do vídeo vai ser sobre nossa aremada. A pescaria vai estar junto no vídeo, se tiver pescaria, né? Mas vai ser mais para o final do dia. Então, mais para o final do vídeo vai... O problema é que vai ter um acampamento e a pescaria aí. Então, continue com nós nessa aventura. E bora lá. E aí 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 Olha aí amigos, olha que pé de figueira gigante, e essa aí o arisco dizer que ela já é centenária, porque tá louco, que tamanhão. Lodo? Estamos a captura aí de um lugar para poder fazer um lanche, para ir pôr um tanto das energias depois de alguns quilômetros de remada, e olha só, se deparamos aí com essa baita coisa, opa, tem gado na fé. Bah, que lugarzinho para pescar, olha só essa água paradinha, capricho, capricho mesmo, olha só. Bah, mas mais tarde vai ter pescaria, continua acompanhando aí aqui, vamos tentar tirar um peixinho da água também. Tá difícil achar um ponto de saída, mas acho que eu já vou meter uma vitamina C no corpo, uma bergamotinha, tangerina aí, colheita própria lá no lado do laguinho né. E aí A CIDADE NO BRASIL Gente, olha só que ventania louca Isso aqui que a água é parada, é tudo poço, mas olha as marolas que acabam formando por causa do vento E a dificuldade de paremar também aumenta por causa da pérdia que tem atraso ali E acaba pegando muito vento, né? Então acaba diminuindo bastante nosso ritmo, tá muito bom o ritmo até 13 quilômetros e pouco já, em 3 horas Menos de 3 horas, só que agora deu uma travada aqui Foi uma boa diminuída Mas não dá nada, eu queria mostrar mesmo, olha essas árvores aí, que bonita Tá cheio de véu ali Antigamente nós pegava isso pra fazer os ninhos de coelhinho lá e do Papai Noel Olha só Que lugares bonitos, muito lugar bom de pesca pra cá Porque é tudo fundo, com certeza deve ter peixes também Mas aí hoje nós temos uma marida de passada mesmo Só nas marolas aí E esse aqui não é de quarentena, isso aqui é marolas do vento mesmo E aqui é tudo fundo Tem que passar debaixo daquela árvore grande lá Tem que passar debaixo daquela árvore grande lá E agora vai ser muito bonito Árvore gigante Olha só, ali em cima tem uns baita pesando bromélia Uma das flores bonitas que existe no nosso rio grande também Deve existir em outros lugares também, né E olha, o rio é grande aqui Então vamos continuar É aqui, Gilberto É um campinho É um campinho Ah Olha aí, amigos, ó Vamos fazer então agora um É quase um almoço Mas é também ao mesmo tempo um lanche, né Porque tem que ser um lanche rápido aí E até agora a remada rendeu Quantos quilômetros, Tujiba? 18 quilômetros já Estamos quase já chegando aos 25 Falta pouca coisa E tá rendendo aí Apesar do vento às vezes ser bem contrário Que dificulta ainda mais Mas ainda assim Tá legal E agora vamos só fazer um lanche rápido Pra depois continuar nossa remada Pra mais tarde poder fazer uma pescaria, né Então bora lá Estamos ajeitando pra sair Já fizemos um lanche Seria o nosso almoço Já é 11 e meia da manhã também Mas já rendeu bem a nossa... Então Tá pra ir bem tranquila Logo mais vamos pegar Não é a estrada, né É o rio Pegar o rio aí Descer de novo Entendeu? O meu deu 25 Mas você ligou atrasado? Não Olha aí amigos, ó Vamos montar o acampamento aí Até chegamos bem cedo Mas como já deu a meta aí Que era os 25 km Vamos montar o acampamento E ver se vai bater algum peixinho, né Também Nós somos de fera Vamos pescar um pouquinho depois E dá pra fazer até uma pescaria de barranco aqui Se for o caso Tem um Tem umas varinhas ali em cima, ó Lugar bonito aqui E como já tinha lá um Com um biungo montado ali Não tinha nada que dissesse que não poderia Ninguém acampar, né Vamos Vamos pegar emprestado pra hoje Qualquer coisa nós se arranquemos É, qualquer coisa Dê uma licença e vamos embora, né Paciência Mas é isso aí Nós não vamos Não estamos aí pra destruir nada também Só vamos Usar a cobertura aí pra montar as baracas Debaixo Então Vamos descargar os caiaques agora Pra depois mais Ir pra pescaria aí Olha aí Estamos montando o acampamento Semana Farupilha já passou Aqui uma linhazinha pra O nosso churrasquinho da noite E aqui Os hotel Um hotel Dois hotel Três hotel E aqui é com o suíte ainda Tu saiu da porta do quarto E tá direto no banheiro E isso é uma maravilha Não precisa Pegar frio, né Mas pensa num vento gelado que tá Agora nós vamos ir pra resenha da pescaria, então Tá pintado, né Olha ali, ó O Gilberto já tá quase na Tô quase pegando o dedo É, tirando o dedo aí E eu vou subir um pouquinho o ponto E eles vão me pescar aí Tá? Sim, não Aqui não precisa Mas Vamos ver Vou subir um pouquinho mais pra cima O vento tá acalmando um pouco também agora Então eles vão pescando lá Eu vou Tentar aqui em cima um pouco Subir no rio Viu, cai Estamos aqui em Deixa eu lembrar como é que tá o nome agora Ah, agora fugiu o nome É Nova Santareta aqui É o lugar Olha aí, amigos, ó Saiu o primeiro pintadão amarelo, ó Que bicho bonito Olha só O tamanho do bicho É bonito, olha aí, ó Show de bola, ó Olha só Top, top E esse aí eu já vou segurar Porque uma hora vai ter que sair o frito, né Então já vou garantir, ó Primeiro amarelão aí E vamos pegar mais Que tá Tendo ação aí Olha, amigos Tá bem difícil Filmar a fisgada aí Porque eu tô só na linha de mão hoje Mas olha aí, ó Saiu mais um pintadinho E esse aqui eu vou devolver ele pra vida, ó Esse aqui é pequeno Esse aqui Não Não compensa Nós botar ele no frito Já saiu maiores Então nós sabemos que tem maior Você vai Botar ele de volta pra água, aí Calma, bichinho Olha aí, então Vamos devolver ele pra vida, aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E foi pra vida Vamos ver se sai mais algum aí Olha, amigo Saiu mais um pequeno aqui O que que tá correndo essa aí Olha aí, ó Olha, esse aqui já Calma, bichinho Já é um tamanho um pouquinho maiorzinho aí Ó Mas ainda é pequeno Vamos fazer a estrutura desse aí também, ó É um pouco maior já do que o outro Mas ainda assim não é grandão Então vamos soltar ele pra vida aí já Foi pra vida Ah, olha aí, amigos, ó Fiz uma varinha de bambu Não, é de bambu, né É uma varinha pra pescar lambari E olha aí, ó Saiu o primeiro lambarizão Que lambari bonito Aqueles lambari de sanga Ô, cara Calma E esse aí eu acho que eu vou usar pra isca hoje de noite Vou botar ele ali no viveiro Vamos ver Ou ele vai pro frito Mas acho que ele vai pra isca Esse aí Meio grande, né Que peixinho bonito Então, vamos pegar mais aí, ó Saiu o primeiro lambari Primeiro que bateu já ficou também Vamos ver se vai sair mais algum aí Olha ali Meu Deus Que cagaço Perdi a curida Onde vai vir? Ai, perdi o lambari Tô com a outra mão aqui na linha Só na espera da curida Ó Mas vai vir E é bonito isso aqui Pela beliscada Não deve ser peixe pequeno Aí, ó Eita lá Saiu mais um Tá valendo já Faz um lambrizinho Enquanto a outra Enquanto a outra vai meio que correndo Meio não Ó Mas também é botar a mão na linha que para E vamos pegar mais Olha aí Olha aí, amigos Tinha que soltar um pouco o caiaque lá Porque tinha eroscado E tem um peixe aqui Olha aí, ó Galera, ó Mas não é que é um jundiote Olha aí, ó Um pançudinho branco Embaixo branco, né Show Já tá valendo isso aí também, ó Asa Bicho velho Ah, desenrosquei lá Vamos Conseguir garantir Mais um peixinho aí Para o frito Show de bola Então vamos Continuar aí a pescaria Agora mudei de ponto Porque o áudio Soltar o caiaque Meus amigos Olha o tamanho desse lamarique Que eu peguei, ó Olha aí Que maravilha Vou até botar ele na régua Para ver Se eu bato meu recorde Lá de 18 centímetros Ou não Mas o bicho é bonito Ah, tá meio Calma, bicho Que nada 18 Deu apenas 15 e meio, ó Encostadinho ali É, 16 Porque tem 5 a mais Na frente ali Ah O cabinho nem tá Ah, mas é 15 e meio É um bonito lambari Igual, ó Show de bola E vamos Uia Ver se vai ser mais Algum aí Aos pouquinhos O frito vai se garantindo Aí Olha aí Saiu mais um peixinho Mais um pintadinho Mas eu não pude Fis Ah Gravar a fisgada dele E olha Olha aí, ó Eita Esse aqui Eu até ia soltar Mas Tá saindo sangue Não sei da onde Puro sangue Olha aí Não, não Pegou em alguma Algum lugar lá dentro Que não poderia Então Vai pro frito Não vamos também Desperdiçar o peixe Como igual Olha aí Amigos Voltei lá na pescaria Não deu tanto peixe assim Mas tá bom já E olha o que o Adilson tá inventando aqui Olha aí, ó Um fogo Isso aí é uma briscada Salsichão Salsichão e uma carne E aqui Temos uma luz de LED Que o Gilberto trouxe Uma Já tá na Já tá jantando ali, ó Tá certo Carigador de bateria Pra celular aí, ó Topzera Dois celulares de vez Pode carregar E olha só Que imagem desse riozão aí Estamos aqui no Rio Noca aí Em Como é que é o nome do lugar aqui? Nova Santarita Nova Santarita 25, né 25 km lá do Porto de Laranjeira Então De Montenegro E Tivemos um dia Bastante ventoso aí Ah Uma agitação na água só Mas Como diz o ditado Depois da tempestade Sempre vem a calmaria, né E agora Olha só Que Final de dia bonito aí E tamo aí Tamo aí no Byungwa Que já tava montado aí, né Acabando assim A gente não faz trabalho É Poupamos um trabalho aí E depois mais Eu quero Pegar aí Dar umas linhadas Pra ver se sai um peixinho Bonito aí pra mostrar Então Vamos lá Bom amigos Eu ia fazer uma pescaria No túnel Mas não dá Estão tudo cansado Os outros dois já foram Dormir também E eu vou Encerrando mais Esse vídeo aí Amanhã vai ser um novo vídeo Então Uma nova aventura E lembrando Se você não é inscrito Se inscreva lá no canal Deixe seu like Se gostar do vídeo Ative o sininho Pra receber os novos vídeos E espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Foi uma das primeiras No caso, né De mais distância E Peixe Apareceu uns peixinhos Pra mostrar no canal Então Forte abraço a todos E até O próximo vídeo aí Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau